Olá, queridos amigos do Centro Espírita União. Estamos voltando com mais um plantão de respostas. Hoje nós vamos falar de trabalho e férias. Naturalmente, estamos vivendo um período de férias agora, oficiais, não é? Férias escolares, naturalmente. Mas isso resulta que nós precisamos dar uma avaliada, repensar para que nós temos as férias. Vamos aproveitar, então? Gisela, qual é a natureza do trabalho num planeta como a Terra? E num mundo mais aperfeiçoado? Nós vamos encontrar no livro dos Espíritos, na questão 678, uma resposta que os Espíritos dão para o Kardec, muito interessante, sobre a natureza do trabalho. O que ele explicita ali? Eles explicitam ali que o trabalho é proporcional à nossa natureza humana. Quanto mais materialistas, mais materializados, mais consumistas nós somos de coisas materiais, mais material vai ser o nosso trabalho. Ou seja, mais trabalho, mais cansativo, mais grotesco nós vamos ter. Do outro lado, nós temos que, quando se trata de Espírito mais evoluído, de mundos evoluídos, mas o nosso mundo é bastante atrasado comparativamente com outros órgãos do universo, mas quanto mais evoluído, a natureza do trabalho vai ser mais sutil, porque esses Espíritos não têm a necessidade de coisas materiais como nós temos. Então, em todos os mundos, é necessário que se tenha o trabalho na proporção e no tamanho, na intensidade da natureza dos Espíritos que ali estão. E nesses casos, há necessidade de repouso? Em ambos os casos, há necessidade de repouso, porque, veja que trabalho material, vamos pegar o nosso mundo. Nós temos um trabalho material que cansa muito, não é? Se a gente se dedica a qualquer tipo de trabalho, a gente se cansa, mais ou menos, depende da, digamos, materialidade do trabalho que a gente executa. Aqueles trabalhos mais suaves, tipo, que usa mais o intelecto do que a força bruta, eles já são, já tem outro desgaste. Mas em ambos, o desgaste que se tem no trabalho, que exige de nós o esforço mental, o raciocínio, qualquer tipo de trabalho tem isso. O meio ambiente que nos cerca, a pressão que nós temos para produzir mais, para ter mais recursos, para consumir mais coisas normalmente desnecessárias, porque a nossa sociedade criou necessidades falsas, que não precisam de tudo isso. Então, de qualquer forma, é necessário que se tenha um repouso. Agora, quando a gente fala de trabalho, de repouso, nós estamos falando do descanso diário, mas nós temos também a questão das férias. Nós precisamos de um período grande de férias também. Quanto ao plano espiritual, nele há necessidade de repouso, uma vez que seus habitantes já não dispõem de um corpo físico? Então, a gente vê na obra do André Luiz, olha, o André Luiz é precioso para nós espíritas e para toda a sociedade humana terrena, porque ele descreve como funciona o plano espiritual, a organização, os trabalhos que são executados, como é que eles fazem nos trabalhos, e o repouso. O repouso lá também é lei, mas ele garante, ele descreve lá no livro do nosso lar, no livro dos mensageiros, ele descreve que também o trabalho é uma lei rigorosa que tem que ser cumprida. Mas essa lei do descanso, ele próprio informa que descansa em determinadas situações, ele se recolhe para repousar, outras pessoas também, mas ele também descreve uma situação de um espírito bastante elevado, que é o governador da colônia, nosso lar, que é uma pessoa, porque o descanso também é uma conquista por merecimento. Se trabalha muito, vai ter que descansar. E esse governador, ele tem uma elevação moral tão grande e se dedica ao trabalho com tanto afinco que ele nem desfruta totalmente desse descanso ao qual ele teria direito, mas ele também descansa. Então, os espíritos saem de férias? A gente não vai encontrar espírito por aqui, passeando na praia e tudo mais. Veja, nós temos que considerar que os espíritos que vivem no plano espiritual, o plano espiritual é estratificado de acordo com a densidade moral da pessoa. Se é um espírito inferior ou, digamos, mais necessitado, moralmente falando, ele tem essas necessidades materiais mais fortes. Se é um espírito mais elevado, um perispírito mais leve e tudo mais, ele não precisa tanto dessas condições de descanso, como nós concebemos, tá? Frisando, como nós concebemos as férias. A gente vê nessa obra do André Luiz, visitas, ele descreve visitas e caravanas vindo para o plano terrestre, para trabalho, para observação, para estudo. Mas também descreve lá no último livro dele, que ele trata da vinda para o plano nosso, de hordas de espíritos que vêm para obsediar nós aqui que estamos encarnados. A gente observa que não existe férias, vão passar férias em tal lugar ou em outro lugar. Ele não faz essa descrição, mas nós recebemos visitas de espíritos, tanto espíritos iluminados como espíritos que desejam, que não desejam o nosso bem, né? Se por trabalho também se entende ocupações não materiais, essas atividades exigem igual descanso? Sim, se a gente pensa que a pessoa que usa o seu intelecto, vamos pegar um cientista que está lá, lógico, às vezes eles também fazem trabalho braçal. Não pense que eles ficam só pensando em possibilidades. Não, eles também trabalham fisicamente, mas a mente, a parte física do trabalho mental, ela também precisa de descanso, porque tem um desgaste muito grande. A gente que vai, vamos pensar desde o tempo escolar, das responsabilidades que a gente tinha, que saudade, né? Muito pequenas, mas a gente tinha que estudar. E às vezes a gente ficava cansado de estudar. E é normal que isso aconteça. Então, o trabalho mental, esse trabalho mais espiritual, ele também cansa, nos cansa, e a pressão que a gente tem no ambiente de trabalho. Então, é isso, em qualquer situação, qualquer atividade, ela provoca um desgaste nosso, e nós precisamos repor as energias. Por que nós precisamos repor essas energias em qualquer condição? Porque nós vamos acumular uma energia que nós vamos utilizar depois, ou reparar aquilo que a gente desgastou do corpo, porque senão o corpo não aguenta, gente. O corpo não aguenta, e aí a gente adoece, tanto física, como espiritualmente, ou a mente, os desvios, os problemas todos que a gente vê. E sobre as férias em nossa sociedade? Por que constituem uma conquista, um direito? Bem, vamos lembrar que até a Revolução Industrial, que aconteceu na Inglaterra, lá no final do século XIX, teve os preparos antes e tudo mais, mas até então, o trabalho era uma coisa penosa, muito penosa, porque as condições insalubres, nós tínhamos o exagero, não tinha férias, não tinha férias, empregavam crianças e mulheres para fazer trabalhos terríveis. Quantas crianças adoenciam e morriam? Mulheres que morriam, morriam no aborto, morriam no parto, porque eram submetidas a trabalhos horrorosos. Vamos lembrar a vida de Chico Xavier, quando ele era menino, que ele trabalhou numa tecelagem, num ambiente absolutamente insalubre, e ele ficou com sequelas no pulmão por um tempo, teve que fazer um tratamento, se tornou uma criança franzina e tudo mais. Então, nós conquistamos isso, principalmente quando foi estabelecida a Organização Internacional do Trabalho, em 1943. A OIT, ela estabeleceu as férias, e os países, já de imediato, muitos países foram aderindo, estabelecendo férias. Antes eram pontuais os lugares onde se desfrutavam de férias. Mas aí, a partir daí, nós tivemos, olha, a gente tem que reconhecer que a vida melhorou muito para nós, aqui na Terra. A gente não pode ignorar isso, não pode dizer que o passado era bom, porque não era. Tinha coisas boas. Mas a gente hoje vive uma condição muito melhor do que viviam os trabalhadores naquela época. Hoje nós temos férias, é um direito nosso. Então, é uma conquista que foi muito dolorosa para a sociedade. Além do descanso do corpo, para que serve esse período? Então, se você tem a mente, se você está em estresse, se você está com a cabeça cheia de coisas, de preocupações com situações que você pode ou não enfrentar, às vezes são coisas que a gente cria mesmo, os nossos complexos, os nossos traumas, todo esse mundo de problemas que nós carregamos, e é um fardo pesado, às vezes até de outras vidas, a maior parte é dessa mesmo. Mas no trabalho, a carga de trabalho, a vida em sociedade, que está criando cada vez mais necessidades, e a gente tem que correr atrás, a inadaptação à modernidade, tudo isso provoca um desgaste imenso. E nós precisamos desacelerar, desacelerar, esvaziar essa caixa, o box que nós temos na cabeça, que está cheio de preocupações, de coisas ruins, nós temos que esvaziar isso, nós temos que descansar, desacelerar, nós temos que olhar para nós, agora é um tempo nosso, é nós, é nós e conosco. Então, existe muita coisa para se fazer, para que isso melhore, não é verdade? Quais devem ser as atividades de uma casa espírita nas férias? Isso é bastante polêmico, né? Quando nós conhecemos casas espíritas, que fazem uma pausa de férias, e todos os trabalhos, todos ou quase a maior parte dos trabalhos, são suspensos, e conhecemos casas que não têm essa pausa, que trabalham direto, seja Natal, Ano Novo, Semana Santa, tudo. Nós podemos dizer que ambas funcionam muito bem, é lógico que o ideal seria manter essas atividades, mas tem casas espíritas que não têm estrutura de trabalhadores voluntários para desenvolver trabalhos durante as férias. Nós precisamos lembrar, todos que têm, todos os companheiros de doutrina, nós sabemos que o trabalho voluntário é muito complicado. Todos os dirigentes reclamam, têm reclamações a respeito do trabalho voluntário. Não vamos entrar em detalhes, mas são pessoas que não têm o mesmo compromisso que têm, por exemplo, quando estão em uma empresa, trabalhando em uma empresa. Aí entram em férias, todo mundo quer sair mesmo. É difícil, e aí sobrecarrega quem fica. Então, o que nós temos que ver é que o trabalho, por exemplo, a internet, ela supre muito essa parte de informações doutrinárias, imprime, também pode ser uma fonte de estudos, o trabalho mediúnico. Os médiuns que trabalham com desobsessão, com passes e tudo mais, eles podem manter um regime disciplinar de autoconhecimento, de orações, para não se desequilibrarem. A parte de atividades de atendimento sociais podem ser programadas de modo que aquele período não tenha esse atendimento, mas ele é intensificado um pouco antes e intensificado quando voltam desse período. Então, tudo é possível, depende das condições e do tipo de trabalho que é desenvolvido. Então, como ficam os trabalhadores da casa espírita quando entram em férias? O que eles podem fazer para compensar o afastamento do ambiente de trabalho espírita? Como a gente disse, isso tem muita coisa a fazer. O que se recomenda? O estudo, não é? depois que fez aquela relaxada das férias, ou se preocupar com si mesmo, mas assim, do autoconhecimento, mas o estudo e a oração são base para que ele fique bem. Muitos pais entram verdadeiramente em pânico quando os filhos têm férias escolares. É verdade. Excetuando os casos em que os pais não podem acompanhá-los, podemos afirmar que aqueles pais estão perdendo oportunidades? Meus queridos, a gente tem essas experiências também em casa, quando as crianças entram em férias, é uma alegria. Quando vêm visitar os avós, nossa, que alegria. Quando vão embora, é um alívio. Essa é uma realidade que nós temos. Mas o que nós podemos entender dessa questão? Veja que as férias, quando a gente passa com os filhos e netos, que coisa boa. Pelo menos eu posso dizer que sou do tempo em que nós passávamos as férias com a avó, outros com os avós. São tempos inesquecíveis, porque todos os netos se reuniam ali. era uma convivência maravilhosa. Eram momentos de descobertas, era no interior ou era na praia, eram experiências intensas que a gente tinha. E os pais que nos acompanhavam, podiam fazer, porque tem muitos pais que não têm condições, nós sabemos, também participavam com a gente, era uma integração, uma vivência extraordinária. A gente não esquece nunca isso. E a gente valoriza os nossos pais e os nossos avós. Então, os pais que não podem, são situações que existem na nossa sociedade. Tem pais que não têm condição, porque trabalham. Às vezes são obrigados a deixar com o vizinho, o filho, isso é muito doloroso. A gente não pode nem sugerir o quê. Mas, certamente, à noite, nas conversas com os filhos, que devem manter esse contato, essa vivência, e acompanhar o que o filho está fazendo durante esse período. Ele não pode ficar assim, solto. Não é preciso acompanhar, porque é uma fase de crescimento das crianças. Então, são momentos maravilhosos. Quem não tem essa oportunidade, realmente está perdendo. Se puder, não faça isso, ok? Se puder, a gente continua atendendo os filhos, os netos. É um sacrifício, é uma bagunça, uma desorganização dentro de casa, né? Mas, é um momento muito gostoso que nós todos não abrimos mão. Podemos até incorrer em erros, mas não abrimos mão. É isso, queridos. desfrutem as férias que puderem, aqueles que puderem, e nós desejamos que todos tenham bastante alegria nesses momentos de convivência com a família. Vamos aproveitar, não é fazer aquelas coisas que a gente gostaria, faz tempo, e não está lá no baú, esperando. Livros que estão na estante, vamos ler, que nós ainda não lemos, e vamos aproveitar esses momentos maravilhosos. Nós merecemos, porque trabalhamos. De alguma forma, nós trabalhamos aí. Até a próxima, queridos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho